Questão de número 1. Os sinais de trânsito, além de ser escritos em placas e pintadas no leite da via pública, pode ainda ser Letra A, luminosos e sonoros. Letra B, luminosos e hipogestos. Letra C, sonoros e hipogestos. Letra D, luminosos e hipogestos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, luminosos, sonoros e hipogestos. Veja que está falando sobre os sinais de trânsito. Eles podem ser escritos em placas e pintadas no leite da via pública, mas podem ser ainda Luminosos, sonoros e hipogestos. Aqui uma dica nessa questão. Sempre que estão as alternativas se repetindo, marque a mais completa. Veja que luminosos se repetiu na letra A e na letra B. Sonoros, sonoros na letra A e na letra C. Ou gestos, na letra B e na letra C. Então, a alternativa mais completa, geralmente, é a correta. Isso, no caso de você ficar na dúvida, marque a mais completa. Vamos à próxima questão. Vejam a letra D. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. A base das chamas com movimentos horizontais em forma de leque. Repetindo aqui a questão, um motorista, ao utilizar o extintor de incêndio do seu veículo que está em chamas, deverá dirigir o jato em direção. A alternativa correta, repetindo, a base das chamas. A base é abaixo. Se chama a base. Com movimentos horizontais em forma de leque. Então, em forma de leque, é de baixo para cima. E fica aquele movimento de cima para baixo e de baixo para cima. Então, a alternativa correta é a letra C. Vamos à próxima questão. Questão 3. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Pode pausar o vídeo. Letra C. Remoção do veículo e multa em infração grave. Isso ao estacionar o veículo no passeio ou sobre as faixas destinadas a pedestres. Tem como penalidades, repetindo, remoção do veículo e multa e é uma infração grave. Questão 4. Em rodovia sem local apropriado, para o retorno ou para entrar à esquerda, o condutor deve aguardar a oportunidade para cruzar a pista, parando o veículo. Letra A. Letra A. A esquerda da pista. Letra B. No acostamento. A direita. Letra C. No centro da pista. Na divisória dos fluxos. Letra D. A direita da pista. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B. No acostamento. A direita. Veja que está falando aqui em rodovias. Sem local apropriado para o retorno ou para entrar à esquerda, o condutor deve aguardar a oportunidade para cruzar a pista, parando o veículo. Letra B. Alternativa correta. No acostamento. A direita. Vamos à próxima questão. Questão 5. Os veículos que desenvolvem velocidade menor em vias com duas ou mais faixas, sinalizadas para 80 km por hora, devem Letra A. Transitar na faixa da direita. Letra B. Aumentar a velocidade. Letra C. Transitar com pista, com pisca, alerta, ligado. E letra D. Transitar na faixa da esquerda. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Transitar na faixa da direita. Veja que a questão aqui está falando sobre os veículos que desenvolvem velocidade menor em vias com... Duas ou mais faixas, sinalizadas para 80 km. Então, eles devem transitar na faixa da direita. Vamos à próxima questão. Questão 6. Diante da placa R25C. Aqui temos a placa. Você entende que... Letra A. É obrigatório que você siga em frente ou vire à esquerda. Letra B. É obrigatório que você vire à esquerda. Letra C. Existe um obstáculo adiante. Passe obrigatoriamente para o lado que a seta indica. Letra D. É obrigatório que você vire à direita. Vejam a questão. Veja a placa. E a alternativa correta é a letra... Letra A. É obrigatório que você siga em frente ou vire à esquerda. Veja aqui, pessoal. E você pode seguir em frente e pode também entrar à esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 7. Diante da placa R26. Aqui temos a placa. Você entende que... Letra A. É permitido o tráfico nos dois sentidos. Letra B. É obrigatório que você vire à esquerda. Letra C. Somente pode circular no sentido indicado. Neste caso, para o lado direito. Letra D. Só é permitido que você siga em frente. Vejam a questão. Veja a placa. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Só é permitido que você siga em frente. Veja, pessoal, que a placa está indicando a seta para cima, que significa siga em frente. Vamos à próxima questão. Questão 8. Diante da placa R27. Aqui temos a placa. Você entende que... Letra A. Os ônibus, caminhões e veículos de grande porte devem obrigatoriamente manter-se à direita. Letra B. É proibido mudar de faixa de enrolamento. Letra C. É proibido realizar a operação de ultrapassagem no trecho regulamentado. Letra D. É proibida a circulação de bicicleta na área ou via sinalizada. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... Pode pausar o vídeo. Letra A. Os ônibus, caminhões e veículos de grande porte devem obrigatoriamente manter-se à direita. Veja, pessoal, que aqui tem um caminhão. É um veículo de grande porte. Poderia ser um ônibus, mas aqui mostra um caminhão. Ele está à direita. Então, ele obrigatoriamente deve manter-se à direita. Vamos à próxima questão. Questão 9. Diante da placa R28. Aqui temos a placa. Você entende que letra A. É proibido realizar a operação de ultrapassagem no trecho regulamentado. Letra B. Os ônibus e caminhões devem usar obrigatoriamente a faixa da direita. Letra C. É permitido o tráfico nos dois sentidos. Letra D. É proibido mudar de faixa de enrolamento. Veja a questão. Veja a placa. A alternativa correta é a letra. Letra C. É permitido o tráfico nos dois sentidos. Veja aqui. É uma placa de regulamentação. Indica o tráfico nos dois sentidos. Veja aqui. Tanto para cima como para baixo. Então, as setas significam que é permitido o tráfico nos dois sentidos. Vamos à próxima questão. Questão 10. Diante da placa R29. Aqui temos a placa. Você entende que é letra A. Proibido o trânsito de pedestres na via ou área sinalizada. Letra B. Proibido realizar a operação de ultrapassagem no trecho regulamentado. Letra C. Proibido mudar de faixa de enrolamento. Letra D. Proibida a entrada ou passagem de veículos de carga na área ou via sinalizada. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Proibido o trânsito de pedestres na via ou área sinalizada. Veja aqui, pessoal, que esta placa, uma placa de regulamentação, está regulamentando a proibição do pedestre andar na via ou na área sinalizada. Questão 11. A finalidade do sistema de arrefecimento do motor é Letra A. Acoplar o motor ao sistema de transmissão. Letra B. Controlar a temperatura do motor através da circulação de ar ou água. Letra C. Transmitir a força do motor às rodas. E letra D. Evitar o desgaste das peças que se atritam. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra. Letra B. Controlar a temperatura do motor através da circulação de ar e ou água. Então, pessoal, quando fala sistema de arrefecimento, Lembre-se que a finalidade é controlar a temperatura do motor. Aqui, no caso, através da circulação de ar e ou água. Vamos à próxima questão. Questão 12. Em relação ao uso do cinto de segurança, é correto afirmar que Letra A. A faixa inferior deverá ficar acima do abdômen, sobretudo para as gestantes. Letra B. Pode-se dividir o mesmo cinto ao transportar a criança no colo. Letra C. A faixa transversal deve vir sobre o ombro, atravessando o peito, sem tocar o pescoço. Letra D. O cinto deve ser utilizado no modo que deixe folgas. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra. Letra C. A faixa transversal deve vir sobre o ombro, atravessando o peito, sem tocar o pescoço. Isso aqui, a questão está falando em relação ao uso do cinto de segurança. E é correto afirmar. Aqui. Então, a alternativa correta, repetindo, é a letra C. A faixa transversal deve vir sobre o ombro, atravessando o peito, sem tocar o pescoço. Questão 13. Em um acidente de trânsito, você deve... Letra A. Parar somente se houverem pessoas prestando socorro. Letra B. Passar direto, reduzindo bem a velocidade. Letra C. Não ligar para o atendimento médico especializado, antes de tomar as primeiras providências. Letra D. Parar em local seguro, sinalizando esse acidente. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Parar em local seguro, sinalizando esse acidente. Veja que está falando em um acidente de trânsito. Você deve, repetindo, parar em local seguro, sinalizando este acidente. Questão 14. Conduzir o veículo após a ingestão de bebida alcoólica resulta em... Letra A. Limitação da percepção de situação de perigo. Letra B. Aumenta a capacidade de ação e reação. Letra C. Melhora a coordenação motora e deixa o condutor hábil. Letra D. Todas as alternativas estão corretas. Vejam a questão. Então, a alternativa correta é a letra... Letra A. Limitação da percepção de situação de perigo. Então, conduzir o veículo após a ingestão de bebida alcoólica vai resultar em limitação da percepção de situação de perigo. Então, tenha cuidado aqui também nessa alternativa D. Todas as alternativas estão corretas, mas aqui é uma pegadinha. Cuidado aí, pessoal. Não marque a letra D. Vamos à próxima questão. Questão 15. A alternativa correta é a letra... Letra C. Permissão de ultrapassagem. Então, pessoal. Se tiver marcas separadoras de faixa de trânsito em linhas interrompidas... Esse nome aqui, interrompida, pode também aparecer seccionadas. Linhas seccionadas. Então, elas indicam a permissão de ultrapassagem. Questão 16. São componentes essenciais do sistema de controle do aquecimento do motor. Com sistema de arrefecimento. A água. Letra A. Válvula termostática, reservatório e alternador. Letra B. Termômetro, radiador, água com solução e embreagem. Letra C. Radiador, bomba d'água e válvula termostática. Letra D. Bomba d'água, câmaras de resfriamento e pulbo indicador. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Radiador, bomba d'água e válvula termostática. Então, pessoal. Os componentes essenciais do sistema de controle do aquecimento do motor... Com o sistema de arrefecimento à água. Essa palavra arrefecimento significa resfriamento. Então... Os componentes são... Letra C. Radiador, bomba d'água e válvula termostática. Vamos à próxima questão. Questão 17. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de adotar providências de sinalização no local. Terá como punição... Letra A. Multa, valor, vezes 5. Suspensão do direito de dirigir e recolhimento da CNH. Letra B. Multa e apreensão do veículo. Letra C. Multa, valor, vezes 3. Recolhimento da CNH e apreensão do veículo. Letra D. Multa, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Multa, valor, vezes 5. Suspensão do direito de dirigir e recolhimento da CNH. Então, se o condutor deixar, no caso, o condutor envolvido em acidente com vítima, de adotar providências de sinalização no local. A letra A. Como punição. A letra A. Alternativa correta. Multa, valor, 5 vezes. É 5 vezes o valor da multa. Suspensão do direito de dirigir e o recolhimento da CNH. Carteira Nacional de Habilitação. Vamos à próxima questão. Questão 18. A obrigatoriedade do uso do cinto de segurança para condutores e passageiros. É porque evita... Letra A. O cometimento de infrações que geram multas gravíssimas. Letra B. Colisão com veículos da frente. Letra C. O lançamento dos cofres para fora do veículo, no caso de colisões. Letra D. Colisão com veículos de trás. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra... Letra C. O lançamento dos cofres para fora do veículo, no caso de colisões. Então, repetindo, a obrigatoriedade do uso de cinto de segurança para condutores e passageiros. É porque evita o lançamento dos corpos para fora do veículo, no caso de colisões. Vamos à próxima questão. Questão 19. Os fatores que interferem positivamente para que o trânsito seja humano e seguro são... Letra A. Educação, habilidades, disficiência, cooperação e solidariedade. Letra B. Educação, habilidades, atenção, cooperação e solidariedade. Letra C. Individualismo, habilidade, descaso, cooperação e solidariedade. Letra D. Civilidade, egoísmo, atenção, cooperação e solidariedade. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra B. Educação, habilidades, atenção, cooperação e solidariedade. Na letra A, o erro está em displicência. Displicência, não devemos ter displicência no trânsito. Na letra C, descaso, também não devemos ter descaso. E na letra D, egoísmo, também está errado. Vamos à próxima questão. Questão 20. Quando, ao artigo 181 do CTB, inciso VI, o motorista estacionar junto de hidrantes de incêndio devidamente identificados, terá como medida administrativa. Letra A. Retenção do veículo. Letra B. Remoção do veículo. Letra C. Recolhimento da CNH. Letra D. Somente infração grave. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Remoção do veículo. Então, no caso de um motorista estacionar junto de hidrantes de incêndio devidamente identificados, ele terá como medida administrativa a remoção do veículo. Questão 21. A placa de advertência. Aqui temos a placa. Junções sucessivas contrárias, primeira à direita. Indica. Letra A. Uma ponte sobre um rio. Letra B. Um viaduto para junção com mais duas vias secundárias. Letra C. Um trecho com aclive, numa grande extensão da via. E letra D. Duas vias laterais próximas que dão acesso à via principal. A primeira pela direita e a segunda pela esquerda. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Duas vias laterais próximas que dão acesso à via principal. A primeira pela direita e a segunda pela esquerda. Aqui temos a placa. Temos a via principal. Esta aqui que está na vertical. De baixo para cima. E temos as junções sucessivas contrárias. A primeira para a direita. Veja aqui que está para a direita. E a segunda para a esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 22. A placa. Aqui temos a placa. É uma placa de regulamentação. Ela regulamenta. Letra A. Concebe-se à direita. Letra B. Velocidade máxima permitida. Letra C. Cumprimento máximo permitido. E letra D. Alfândega. Vejam a questão. Veja a placa. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Comprimento máximo permitido. Comprimento máximo permitido. No caso. O comprimento máximo permitido. É 10 metros. Quando essas setinhas estão na horizontal. Significa que é comprimento. E pode também ser largura. Mas neste caso aqui. Mas neste caso aqui. É comprimento. Comprimento máximo permitido. 10 metros. 10 metros. Questão 23. Em uma via com mais de uma faixa por sentido. O condutor observa um obstáculo à distância. Nesta condição. Para evitar manobra que possa causar acidente. Com a possível presença de motociclistas. O condutor deve. Letra A. Reduzir a velocidade e sinalizar com antecedência se for necessário mudar de faixa. Letra B. Aumentar a velocidade e mudar de faixa. Imediatamente. Não necessitando sinalizar. Letra C. Manter a velocidade e mudar de faixa. E a letra D. Manter a velocidade e frear bruscamente. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra A. Reduzir a velocidade e sinalizar com antecedência se for necessário mudar de faixa. Então, em uma via com mais de uma faixa. O sentido. O condutor observa um obstáculo à distância. Nesta condição, para evitar manobra que possa causar acidente, com possível presença de motociclistas. O condutor deve. Reduzir a velocidade e sinalizar com antecedência se for necessário mudar de faixa. Questão 24. Conter o sangramento com gás estéreo, sem aplicar pressão direta e chamar o resgate. É procedimento adequado em caso de... Letra A. Parada respiratória. Letra B. Acidente em que a vítima apresenta fratura aberta com sangramento. Letra C. Parada cardíaca. Letra D. Crise convulsiva. Veja a questão. Alternativa correta é a letra... Letra B. Acidente em que a vítima apresenta fratura aberta com sangramento. Repetindo a questão. Conter o sangramento com gás estéreo, sem aplicar pressão direta e chamar o resgate. É procedimento adequado em caso de... Acidente em que a vítima apresenta fratura aberta com sangramento. Questão 25. Respirar a fumaça produzida por automóveis traz prejuízo à saúde humana. O PROCONB prevê ações que evitem esses danos através de... Letra A. Determinação do uso de máscaras. Letra B. Estabelecimento de cotas de consumo de combustível. Letra C. Incentivo ao uso de veículos a diesel. Letra D. Controle de emissões de gases e de ruídos. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... D. Controle de emissões de gases e de ruídos. Respirar a fumaça produzida por automóveis traz prejuízo à saúde humana. O PROCONB, que é um órgão, prevê ações que evitem esses danos através de... Repetindo, controle de emissões de gases e de ruídos. Questão 26. É uma demonstração de respeito aos demais usuários da via, o condutor que... Letra A. Estacionar o veículo sobre o passeio, dificultando o trânsito de pedestre. Letra B. Sinalizar com antecedência em todas as manobras que for realizar. Letra C. Estacionar o veículo em fila dupla. Letra D. Estacionar o veículo sobre a faixa de pedestre ao fechar o sinal para os veículos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Sinalizar com antecedência em todas as manobras que for realizar. Isso aqui é uma demonstração de respeito aos demais usuários da via. O condutor que... Sinalizar com antecedência em todas as manobras que for realizar. Questão 27. Questão 27. Um sílvio longo. Significa... Letra A. Atenção, siga. Letra B. Pare. Letra C. Diminua a marcha. Letra D. Acenda as lanternas. Vejam a questão. Então, a alternativa correta é a letra C. Diminua a marcha. Então, diminua a marcha é um sílvio longo. Significa um sílvio longo. Letra C. Vamos à próxima questão. Questão 28. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por... Letra A. Decisão da autoridade de trânsito competente em processo administrativo assegurando ao infrator amplo direito de defesa. Letra B. Decisão do CONTRAN em processo judicial assegurando ao infrator amplo direito de defesa. Letra C. Decisão da autoridade de trânsito competente sem o direito de defesa do infrator. E letra D. Decisão do CONTRAN sem o direito de defesa. Vejam a questão. Então, a alternativa correta é a letra... Letra A. Decisão da autoridade de trânsito competente em processo administrativo assegurando ao infrator amplo direito de defesa. Então, as penalidades de substituição do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação e a CNH serão aplicadas por... Repetindo, decisão da autoridade de trânsito competente em processo administrativo assegurando ao infrator amplo direito de defesa. Letra D. Questão 29. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Leve ou média. Só na leve ou média. Só na leve ou média é que cabe penalidade de advertência por escrito. Se for uma grave ou uma gravíssima, não pode. Então, aqui na letra A. A grave ou gravíssima está errado. Não pode. Letra C. Leve. Pode, mas a gravíssima não pode. E nenhuma das hipóteses está errada. A alternativa é a leve ou média. Vamos à próxima questão. Questão 30. A altura, a carga, a largura e o peso máximo que deve ser obedecido pelo condutor do veículo. Consta na sinalização vertical de... Letra A. Serviços. Letra B. Indicação. Letra C. Regulamentação. E letra D. Advertência. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra C. Regulamentação. Então, lembrando, a altura, a largura, a carga e a largura e o peso máximo. Que deve ser obedecido pelo condutor do veículo. Consta na sinalização vertical de regulamentação. Questão 31. Diante do rápido crescimento da população e da frota de veículos em circulação. Em relação ao meio ambiente, é correto afirmar que... Letra A. O meio ambiente e o patrimônio histórico poderão ser degradados. Letra B. Os transportes coletivos serão descartados pelo poder público. Letra C. Os problemas com a qualidade de vida da população e com a cidadania deixarão de existir. Letra D. O trânsito será tratado unicamente como uma questão policial. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. O meio ambiente e o patrimônio histórico poderão ser degradados. Vejam pessoal que a questão fala diante do rápido crescimento da população e da frota de veículos em circulação. Em relação ao meio ambiente, é correto afirmar que... O meio ambiente e o patrimônio histórico poderão ser degradados. Vamos à próxima questão. Questão 32. O acidente em que o veículo é atingido lateralmente, que ocorre com mais frequência em cruzamentos, devido à falta de observância das manobras de circulação e conduta. Letra de comentarem depois a hora do que o aviso é atingido lateralmente, é chamado de... Letra A. Tombamento. Letra B. Abarroamento. Letra C. Derrapagem. E letra D. Capotagem. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra B. Abarroamento. O veículo, no caso de um acidente, o veículo é atingido lateralmente, atingido na lateral e ocorre com mais frequência em cruzamento, devido à falta de observância das normas de circulação e conduta. Vamos à próxima questão. Letra D. Controle do fluxo de pedestres e alerta nas ultrapassagens. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Pode pausar o vídeo. Veja que fala, os sinais luminosos têm a função de. A alternativa correta é a letra C. Controle de fluxo de veículos e pedestres. Então, os sinais luminosos têm a função de controlar o fluxo de veículos e pedestres. Vamos à próxima questão. A alternativa correta é a letra C. Controle de fluxo de veículos e pedestres. A alternativa correta é a letra C. Controle de fluxo de veículos e pedestres. A alternativa correta é a lei de suspensão do direito de dirigir. Vamos à próxima questão. Questão 35 Questão 35 Veja as alternativas, marque uma delas, pode pausar o vídeo E a alternativa correta é a letra Letra B Reduzir a velocidade e se necessário dirigir-se ao acostamento Até que o outro veículo conclua a ultrapassagem Isso aqui pessoal, questão fala E todo condutor ao perceber que o outro veículo No sentido contrário Iniciou uma ultrapassagem Sem distância suficiente Para realizar a manobra Esse condutor Deverá reduzir a velocidade E se necessário Dirigir-se ao acostamento Até que o outro veículo Conclua a ultrapassagem Vamos à próxima questão Questão 36 Letra D Qual foi a possível causa do acidente Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra C Se há vítimas presas nas ferragens Veja que está falando Veja que está falando Veja que está falando aqui a questão Quando se faz um pedido de socorro Para um acidente de trânsito Uma informação importante a ser dada ao atendente É se há vítimas presas nas ferragens Essa é uma informação importante a ser dada Vamos à próxima questão Questão 37 No âmbito das rodovias e estradas federais Compete a Polícia Federal Letra A Elaborar normas No âmbito das respectivas competências Letra B Implementar medidas de Polícia Nacional De Segurança e Educação de Trânsito Letra C Organizar e manter o registro nacional de veículos automotores Letra D Opinar sobre assuntos relacionados ao trânsito interestadual Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Pode pausar o vídeo Letra B Implantar Implementar Medidas de Polícia Nacional De Segurança e Educação de Trânsito Veja que está falando aqui a questão No âmbito das rodovias e estradas federais Compete a Polícia Federal Implementar medidas da Polícia Nacional De Segurança e Educação de Trânsito Vamos à próxima questão Questão 38 Para manter uma boa convivência com as pessoas É importante conhecer e respeitar as diferenças individuais Este é um dos princípios básicos Letra A Da Economia Letra B Da Saúde Letra C Do Convívio Social Letra D Da Informalidade Profissional Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra C Do Convívio Social Então Para manter uma boa convivência Com as pessoas É importante conhecer e respeitar As diferenças individuais Este é um dos princípios básicos Do convívio social Vamos à próxima questão Questão 39 Quando ocorrer um mau funcionamento Do Dinamo Ou alternador O motorista poderá identificar Através do Letra A Amperímetro Letra B Voltímetro Ou dispositivo de lâmpada externa Letra C Manômetro Letra D Velocímetro Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Pode pausar o vídeo A alternativa correta é a letra A Amperímetro O amperímetro O amperímetro Pessoal Ele vai medir a corrente A corrente Que está Saindo do dinamo Ou alternador O voltímetro Ele vai medir a voltagem A voltagem Da bateria Se a voltagem Da bateria Estiver Correta Acima de Doze volts Então Temos que usar o amperímetro Para ver se O dinamo Ou o alternador Está com A corrente Correta Então Muita gente pode confundir aqui Com voltímetro Ou dispositivo de lâmpada externa Isso aqui é mais para A voltagem Da bateria Vamos à próxima questão Questão 40 Das alternativas abaixo Qual é a única que está incorreta? Letra A Deve-se ter atenção especial à noite Pois muitos ciclistas Não usam os dispositivos refletivos Previstos em lei Dificultando visualizá-los Letra B As bicicletas Tem direito de trânsito Como qualquer outro veículo Letra C Deve-se manter Uma distância lateral mínima De 50 centímetros Da bicicleta Letra D A bicicleta É um veículo silencioso E que pode facilmente Se posicionar Em pontos cegos Vejam A questão E a alternativa correta É a letra Pode pausar o vídeo Alternativa correta É a letra Letra C Deve-se manter Deve-se manter uma distância lateral mínima De 50 centímetros Da bicicleta Esta é a alternativa errada Aqui ó Das alternativas abaixo A única A única que está incorreta As outras aqui Estão todas corretas O erro aqui Que a distância lateral É 1 metro e 50 E aqui Não só 50 centímetros Mas 1 metro E 50 centímetros E aqui Não só 50 centímetros E aqui E aqui Não só 50 centímetros 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 Não só 50 centímetros E aqui Não só 50 centímetros E aqui E aqui